O prazer é estarmos aqui reunidos novamente para podermos falar da Palavra de Deus. Eu me lembro quando eu estava uma vez assistindo um clipe musical, nesse clipe era um desenho animado que estava havendo um show, todos estavam dançando, a música, cantando e o planeta tinha um sistema de defesa contra ataques, também muito avançado e eficiente, mas as pessoas que estavam cuidando do sistema de defesa estavam também assistindo o show pela tela e estavam também dançando e cantando. E quando o sistema de defesa detectou naves inimigas que estavam chegando no planeta, ninguém deu atenção ao sistema porque todos estavam dançando e cantando. O fato é que as naves inimigas entraram no planeta, os soldados inimigos desceram e com muita facilidade conquistaram o planeta, enquanto os seus habitantes e aqueles responsáveis por defender o planeta continuavam dançando e cantando. Isso me fez pensar um pouco sobre 2020. O fato de termos sido pegue surpresa de uma forma tão inesperada, foi tão surpresa tudo o que aconteceu. Mas eu me refiro aqui mais à questão da igreja, não de ter sido pegue de surpresa no que diz respeito ao evento em si, mas em saber lidar com isso. É como se a igreja, do ponto de vista espiritual, não soubesse que norte, que caminho seguir. E como a igreja é a luz do mundo, como a igreja é o sal da terra, ela é como esse farol que deve dizer para as pessoas, do ponto de vista espiritual, o que fazer, que caminhos trilhar, parecia que ela estava também perdida, esperando que alguém dissesse para ela como lidar espiritualmente falando com essa situação, com esse evento que aconteceu de forma inesperada. Mas será que a igreja não deveria estar preparada, do ponto de vista espiritual, para esse tipo de coisa? Fico pensando se talvez esse estado se deve ao fato de que a igreja estava acostumada a dançar e cantar, não ter muitos problemas, não ter muitas aflições, e na hora que veio um primeiro sinal de aflição, ela nem deu atenção. E algumas igrejas ainda continuam perdidas, desorientadas, sem saber o que fazer. Do ponto de vista espiritual, não estou entrando no ponto de vista sanitário, saúde, nada disso. Talvez porque falte uma noção clara de propósito, de qual é a razão, qual é o propósito da igreja neste mundo. um senso de missão, algo que era muito forte na igreja primitiva, algo que era muito forte nos apóstolos. Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão aqui como cristão? Então, se vem perseguição, e todo mundo é preso, decapitado, a igreja continua forte. Se vem uma peste e mata milhões, a igreja continua forte. Mas, não é isso que acontece, ou que nós vemos acontecendo com a igreja no século XXI. Parece que ela, ao ser pegue de surpresa, isso mostrou uma fraqueza espiritual na igreja. Uma igreja angustiada, uma igreja deprimida, uma igreja que não sabe o que fazer, que precisa de remédios para poder se orientar. Talvez, falte esse senso de propósito. E é isso que eu quero trabalhar um pouco nesta manhã. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. Vamos iniciar. Eu estarei vendo várias passagens. Eu quero me basear, principalmente, na vida do apóstolo Paulo nesse primeiro momento, onde vamos buscar definir nosso propósito. começando o ano 2021 com isso claro, penso que nós teremos chance. Se 2021 nos reservar mais surpresas desse nível, ou talvez no nível 2, se 2020 for o nível 1 e 2021 for o nível 2, pelo menos nós já estaremos preparados espiritualmente. Então, 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler do versículo 23 até o versículo 28. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus quarenta açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia bolando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltos, assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fatigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E ainda no capítulo 12, versículo 15, Paulo diz assim, Eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, pedimos que o Santo Espírito abra nossos corações, nossas mentes, para podermos entender a Tua Palavra, para podermos compreender cada vez mais o sentido, a nossa missão neste mundo. como Teus filhos, como Tua igreja, como luz e como sal. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Uma primeira pergunta que podemos ver aqui é por que Paulo sacrifica-se deste nível? Por que ele vai dedicar a sua vida a esse objetivo? por que ele suporta tanta perseguição, tanto perigo, tanto sofrimento, se gasta, declara isso? O que está por trás dessas ações? É isso que nós queremos descobrir. O que está por trás dessa maneira de viver, de estar disposto a enfrentar qualquer perigo? qualquer perigo, de estar disposto a se gastar, como uma vela, se deixar gastar. O que o mobiliza a fazer isso? Ainda em 2 Coríntios, vamos para o capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. O que Paulo parece estar dizendo aqui é que os ataques virão. Nós somos atacados das mais e diversas formas e intensidades, mas nós não somos derrotados. Perigos virão, mas eles não serão capazes de nos destruir. Ou seja, nós permaneceremos. Pode vir qualquer coisa, mas nós permaneceremos. Nós triunfaremos. veja o que ele diz ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará, ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. E agora, versículo 16 a 18, mesmo capítulo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Aqui nós começamos a perceber um princípio da resposta que nós estamos trabalhando aqui. Ou seja, por que que Paulo investe sua vida a superar e a enfrentar todos esses perigos? Paulo tinha um desejo escatológico, um sentido escatológico muito forte. Então, tudo o que acontecia no presente, Paulo olhava à luz da sua escatologia, do futuro. isso dava a ele uma energia, dava a ele um impulso de enfrentar e de superar qualquer coisa no presente, porque ele estava vivendo o presente olhando para o futuro. Essa noção escatológica dava sentido à vida do apóstolo Paulo. isso começa a fazer sentido sobre a realidade da igreja no século XXI. Uma igreja que parece que perdeu essa noção escatológica, esse desejo do porvir, esse anseio das coisas eternas. Esse quase que uma obsessão, você vai perceber aqui em apóstolo Paulo, em Filipenses, deixe-me ler para você, capítulo 1, versículo 23. Ele diz assim, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É como se Paulo dissesse, olha, se dependesse de mim, eu gostaria de morrer imediatamente e estar com Cristo. Não há nada neste mundo que se compare a essa realidade. Partir e estar com Cristo. Só ficarei porque sei que faz parte da minha missão ajudar a igreja de Cristo. mas se outra pessoa estivesse no lugar, eu partiria imediatamente para estar com Cristo. Um anseio, um desejo muito intenso que mobilizava o apóstolo Paulo. Então, não importava os perigos deste mundo. Ele queria estar com Cristo. Ele queria, ele almejava, ele visualizava e isso alimentava a cada dia a sua prática neste mundo, a sua vida. por isso que ele poderia dizer que eu estou atribulado, mas por causa da minha perspectiva de olhar escatologicamente, de olhar para o futuro, de olhar para o que me aguarda, eu não ficarei angustiado. Eu posso estar até perplexo com o que está acontecendo neste mundo, realmente deixa as pessoas perplexas, mas eu não ficarei desanimado. Ou seja, eu não vou me deixar abater por isso que está acontecendo. Ainda no capítulo 5 agora, versículo de 2 Coríntios, versículo 6 ao versículo 8, veja o que ele diz, diz, por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha o que ele prefere. o que ele prefere é morrer. Parece uma conversa meio estranha, alguém que diga, mas eu prefiro morrer, eu prefiro estar com Cristo imediatamente. Para nós soa muito estranho e soa estranho porque nós não temos esse mesmo sentimento, essa mesma mentalidade, esse mesmo desejo do apóstolo Paulo. Parece que perdemos. Nós estamos apegados demais ao presente, a esta terra, a este mundo. E isso tem afetado, penso eu, a nossa espiritualidade de uma forma nociva. Quando vem uma calamidade, quando vem o momento do desespero, quando vem o momento da perplexidade, nós não temos algo para nos agarrar. E acabamos ficando sem esse norte que Paulo tinha, porque ele olhava para o momento escatológico, porque ele olhava para algo por vir, e isso era a rocha a qual ele se agarrava. Parece que isso falta na nossa espiritualidade. Veja em 1 Coríntios, vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 30 a 32. 1 Coríntios 15, 30 a 32, diz assim, E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Olha, a pergunta que eu fiz no começo, o próprio Paulo vai responder, por que que eu me exponho ao perigo? A toda hora? Ele diz, dia após dia morro, ou seja, é como se a vida dele fosse altamente perigosa, ele pode morrer a qualquer momento. eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A perspectiva dele, a resposta dele é escatológica. eu estou disposto a enfrentar as feras, ele diz, eu enfrentei, eu estou disposto a enfrentar os perigos a toda hora, por quê? Porque eu tenho um objetivo e esse objetivo não é neste mundo, esse objetivo não para aqui, não reside aqui, é um objetivo escatológico. Veja o que ele diz no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, não é vão por quê? Porque não se encerra nesta esfera, com essa perspectiva escatológica da ressurreição, do habitar com Cristo, nós podemos superar qualquer desafio. Eu fico pensando nos mártires da igreja primitiva, que iam para a fogueira e morriam cantando, que iam para o coliseu romano enfrentar as feras e morriam alegres. E comparo essa realidade com a realidade de hoje. Vem uma peste, uma doença e domina o cenário mundial e a igreja se abate, a igreja fica deprimida, a igreja fica como sem orientação, acuada, perdida espiritualmente. Por quê? Por que que ela não enfrentou de forma semelhante aos cristãos primitivos, que iam confiantes, que iam sorrindo para a morte? o que eles têm que nós não temos? Essa esperança escatológica, essa convicção, essa certeza de que nada neste mundo pode tirar o meu foco, a minha esperança, o meu desejo de habitar com Cristo. Isso é como que um fato consumado. Então, eu vou enfrentar tudo aqui por causa dessa esperança. Volte para a segunda Coríntios, capítulo 5. Veja o que ele diz no versículo 9. Ele diz assim, é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a ele, quer presentes, quer ausentes. o objetivo de Paulo é ser agradável a quem? A Jesus. Uma outra maneira de dizer isso é fazer Jesus contente, fazer Jesus alegre, com a sua vida girando em função de outra pessoa. Isso fica mais claro no versículo 15 do mesmo capítulo. E ele morreu, Jesus, morreu por todos, os seus eleitos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o ponto, a morte de Jesus ela altera a dinâmica das nossas vidas, não viver mais para nós mesmos. nós agora vivemos em função de uma outra pessoa. Deus já estabelece o propósito da nossa vida, Deus já estabelece a nossa missão, o nosso sentido de existência. Creio que estamos num sentido muito desorientados e às vezes perdidos porque estamos vivendo para nós mesmos, dançando e cantando como se a vida fosse essa eterna festa. Mas não é assim que se deve viver. Nós fomos tirados das trevas para a luz para não viver mais para nós mesmos. A nossa vida, se ela não for direcionada para viver em função de Cristo, ela não vale a pena ser vivida. Não se engane, Paulo deixa isso claro em Romanos, ou você é escravo de Deus ou você é escravo do pecado? Você nunca será mestre, você nunca será dono da sua vida, nunca, ou você é escravo, e Paulo diz, eu sou escravo de Cristo, ele começa a sua epístola romana dizendo isso bem claro, eu, Paulo, servo, é uma maneira bonita, mas na palavra grega é escravo, escravo de Cristo, nós somos escravos e a nossa vida, ela tem que ser vivida em função de Jesus, esse é o nosso propósito, essa é a nossa meta, é isso que dá sentido à nossa existência, veja o que ele fala no capítulo 12, de 2 Coríntios, versículo 10, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, como alguém sente prazer em tudo isso, porque tem algo por trás, o amor de Cristo, a explicação para todo esse poder, digamos assim, essa coragem que nós vemos no apóstolo Paulo, que às vezes parece retratar uma pessoa invencível, nada mais é do que um intenso amor por Jesus, um foco, um propósito muito definido na sua vida, eu vivo em função de Jesus, toda a minha vida é em função de Jesus, então não importa o que vai acontecer, não importa qual fera eu vou ter que enfrentar, não importa qual doença, qual perigo, qual tipo de perigo vai aparecer na minha frente, não vai mudar esta realidade, essa esperança de estar com Cristo, esse desejo de me encontrar com o mestre, esse desejo que queima no meu coração e que alimenta a minha ação no presente, essa esperança escatológica falta na igreja, a igreja não fala sobre isso, a igreja não conversa, a igreja parece que não nutre mais essa sensação, esse querer, esse desejar de encontrar o mestre, vamos olhar em hebreus, hebreus vai falar a mesma coisa numa linguagem um pouco diferente, hebreus capítulo 12 versículo 1 a 3 portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está assentado à direita do trono de Deus, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, hebreus está simplesmente explicando a causa desse nosso desânimo e do nosso cansaço com a situação em que estamos vivendo, o nosso foco não está em Jesus, talvez semelhante a Pedro lá no barco na época da tempestade quando ele começou a andar e ele focou nas ondas e não focou em Cristo e começou a afundar, nós estamos assim, nós estamos mais focados na pandemia do que em Jesus e isso é um problema, o foco está errado, a igreja só pode ser o norte para o mundo, o mundo não tem Cristo, então ele precisa de ajuda, ele precisa de orientação espiritual, a igreja que tem Cristo que foca em Cristo é a única capaz de oferecer o norte para o mundo, olha, eu sei o caminho para tirar você desse lama sal que você está aí, pode me seguir, eu sei como tirar, eu sei o caminho, o problema é que a igreja também está perdida, desorientada, cansada, desanimada e algumas estão até desesperadas, por quê? O autor de Hebreus está dizendo, vocês precisam focar, vocês precisam estar direcionando o olhar de vocês firmemente para Cristo, pensar em Cristo, se isso não acontecer, se vocês não fizerem isso, o resultado, o autor de Hebreus já diz, vocês vão se cansar, vocês vão se desanimar, vocês não vão fazer como Cristo, que não se importou com a vergonha, suportou a cruz, vocês não vão suportar, focar, então, já temos uma noção aqui, nesse primeiro momento, do nosso propósito, certo? Só que existe um problema, e o autor de Hebreus vai também nos dar uma pista sobre isso, hoje eu digo para você, o seu propósito é viver em função de Cristo, focar em Cristo, amanhã acontece um efeito na tua vida, que você começa a desfocar, é como se você descalibrasse, uma outra maneira de você pensar isso é, você vai no oculista, você foi no ano passado, e você tem um determinado tipo de grau, quando você vai nesse ano, aí o oculista chega lá e bota no mesmo tipo de grau, já não tem mais aquele mesmo foco que tinha no ano passado, aí o oculista vai mudando a maquininha, qual é o melhor? Esse aqui está mais focado, a imagem está mais nítida, então, às vezes, a cada ano, a cada dois anos, você precisa ir no oculista para ele ajustar uma nova lente, uma lente que faça com que você foque melhor, uma lente que faça com que você veja a imagem de forma mais nítida, porque aquela lente antiga já está desfocando a imagem, quem tem problema de visão sabe como é isso, nós temos contra nós o mundo, a nossa carne e o próprio diabo, esses três elementos vão fazer com que já amanhã eu já não esteja tão focado em Cristo, eu já esteja focado em outras coisas, o autor de Hebreus diz assim no versículo 1, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, certo? Então, esses elementos nós precisamos estar constantemente observando porque eles vão tentar nos impedir de estar focando em Cristo, olha, no capítulo 11, tem um texto que é muito interessante sobre isso, versículo 13 a 16, falando sobre os heróis da fé, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam a pátria superior, isto é, olha o que ele diz no versículo 15, isso é muito interessante, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, ele está dizendo, se você pensasse na pátria, no que você deixou, provavelmente o seu foco seria voltar, e aqui é interessante, o que você pensa, o que você foca na sua mente, acaba se tornando a sua ação, o que você quer, o que você deseja, o autor de hebreus está dizendo, se esses peregrinos, esses heróis da fé, esses forasteiros, se eles tivessem colocado na mente deles, o foco deles, ficar pensando no que eles deixaram, eles voltariam, eles voltariam, eles voltariam para o que eles deixaram, Abraão voltaria para Ur dos Caldeus, por que eles não voltaram, ele vai dizer, por que eles focaram na pátria celestial, e não ficaram pensando no que eles deixaram, como os israelitas faziam constantemente, como o Egito era bom, lá tinha cebola, lá tinha aquilo, teve até rebelião para fazer o povo voltar para o Egito, se não fosse Deus, eles tinham voltado, então, é importante que a gente entenda essa natureza dinâmica de tirar a gente do caminho, amanhã você já não estará mais pensando em Jesus, pode ter certeza, quando você acordar amanhã e for para o seu trabalho, você não tem mais a sua mente viver em função de Jesus, você já está em outro foco, então, é preciso entender esse segundo elemento, eu preciso constantemente calibrar o meu foco, eu preciso diariamente estar olhando para Jesus, como eu faço isso? Primeiro elemento, palavra de Deus, abre Mateus capítulo 4, quando Jesus vai ser tentado, ele nos dá uma pista da importância da palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 4, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de enjoar quarenta dias e quarenta noites teve fome, então o tentador aproximando-se disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que estas pedras transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, quer dizer que eu vou comer papel, vou comer aqui, como é que vai ser essa história, parece enigmático o que Jesus está falando, mas ele está citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando a gente vai para Deuteronômio 8, 3, a gente compreende melhor o que Jesus está dizendo para Satanás, Deuteronômio 8, 3, vamos lá, vou ler a partir do versículo 1, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor o seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, o que Moisés está dizendo? Ele está dizendo, olha, tudo isso que vocês passaram, essas provações, é para ensinar vocês a focar no que realmente é importante neste mundo, não é o pão, vocês ficavam reclamando todo tempo, carne e tal, pão, mas o que importa realmente é Deus, é a palavra de Deus, quando Jesus em um dos seus encontros com outras pessoas, se não me engano é a mulher samaritana, os discípulos vêm e perguntam se ele já tinha comida ou não, ele diz, a minha comida é fazer a vontade de Deus, ele está refletindo exatamente em que se ensina, Deus está dizendo para Israel e Jesus está dizendo para Satanás, isso serve para nós, a vida não se resume a isso, não, nós precisamos aprender a pensar além, a ter a palavra de Deus como fundamentalmente importante para estabelecer esse nosso foco, esse foco escatológico, a não nos deixar ser enganados por este mundo, pelas coisas deste mundo, como se isso fosse a única realidade, como se não houvesse uma outra realidade, por isso que Eclesiastes disse que a morte ela é um momento de grande sabedoria, ir para enterros, porque nesse momento que você parece que se desliga um pouco deste mundo, e você se lembra, ah, eu vou morrer também, ah, eu vou me encontrar um dia com Jesus, mas passou o enterro, no dia seguinte, você esquece isso, você começa a viver como se você nunca fosse morrer, como se você fosse viver para sempre neste mundo, e você está totalmente fora do foco, Deuteronômio 32, 47, Moisés vai dizer uma verdade para Israel, que é verdade para nós também, Deuteronômio 32, ele vai dizer assim, 47, porque esta palavra, falando, ele está se referindo a tudo que foi dito, né, por Deus, a lei e tudo, esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é sua vida, a palavra de Deus, e nós temos que começar a entender isso, não é algo opcional para nós cristãos, servos de Cristo, a palavra de Deus não é um mero livro de consulta ou de autoajuda que eu vou ler quando eu preciso, nossa vida depende da palavra de Deus, nós precisamos colocar isso como a algo claro, eu preciso da palavra de Deus, a minha vida depende da palavra de Deus, sem a palavra de Deus, eu estou perdido, então, não é uma questão de escolha, ah, não vou ler hoje, não estou muito cansado, vou ler só amanhã, ou vou ler só na semana que vem, ou vou estudar, meditar, depois eu estou muito atarefado, tem outras coisas mais importantes, você precisa de uma vez por todas entender que você precisa desta palavra, que a sua vida está ligada a esta palavra, 1 Pedro capítulo 2, um texto também muito conhecido, deixa eu ler para você, versículo 1 a 2, diz assim, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, como todo tipo de maledicência, como crianças assim nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, ou seja, Pedro diz, você precisa querer a palavra, você precisa desejar esta palavra, você precisa ir atrás desta palavra, porque somente assim você vai crescer, salmo 119, 105, é um texto muito conhecido, né, da nossa igreja, principalmente do OANCE, que fala que a palavra, ela é luz, né, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos, isso é importante, porque mostra, a palavra tem esse elemento de dizer, você está no caminho certo, então ela, ela como luz, ela clareia o meu caminho e diz, você está no caminho certo, continue nele, ou então ela diz, opa, você dobrou a esquerda, e não deveria dobrar a esquerda, você deveria continuar reto, se tudo está escuro, eu não consigo perceber, mas quando a palavra ilumina o meu caminho, orienta a minha trajetória, eu posso discernir, eu estou perdendo o foco da minha vida, eu estou me perdendo, o que está acontecendo comigo, por que que eu estou me perdendo, por que que eu estou tão desesperado, por que que eu ando tão ansioso, por que que eu ando tão agoniado, tão deprimido, o que está acontecendo com a minha vida, então a palavra me orienta, a palavra me diz, você está no caminho errado, você não pensa mais das coisas eternas, você não sonha em habitar com Cristo, você não sonha com o mestre, você não deseja o mestre, faz tempo que você talvez nem fale com o mestre, então você está sim no caminho errado, não somente a palavra de Deus coloca a gente no trilho, no foco diariamente, mas o conversar com Deus, em Marcos capítulo 1, Marcos vai descrever um dia bem agitado do Senhor Jesus, Marcos capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim, caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores, Jesus lhe disse, venham comigo e eu os farei que sejam pescadores de gente, então eles seguem Jesus, aí no versículo 21, entraram em Cafarnaum no sábado e Jesus foi ensinar na sinagoga, no versículo 29, ele diz, saindo da sinagoga foram com Tiago e José para a casa de Simão e André e lá ele cura a sogra de Pedro, no versículo 32, diz assim, a tarde depois do pôr do sol trouxeram Jesus todos os enfermos endemoniados, então, sessão aqui de cura e expulsão de demônios, no versículo 35, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda era escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, a oração, mesmo num dia bastante agitado, mesmo num dia muito intenso, a oração sempre foi prioridade para Jesus e não é a oração aquela oração tabelinha de refeição, Jesus obrigado por essa refeição, amém, não, é o momento da conversa, é o momento do encontro, é o momento de colocar o foco em Jesus, o apóstolo Paulo, quando ele ora e ele mostra nas suas epístolas várias das suas orações, ele nos dá dicas de orações, dicas de o que nós devemos colocar nas nossas orações, o que nós devemos suplicar, pedir a Jesus, porque o que acontece é, se eu estou desfocado na minha vida, nos propósitos da minha vida, as minhas orações vão acabar também sendo desfocadas, né, por exemplo, uma das nossas filhas uma vez foi orar e ela foi orar pedindo que Deus lhe dê um presente e tal, é, criança e tal, mas isso me fez pensar, muitas vezes nossas orações são assim, nós estamos, ah, eu queria ganhar aquele presente, ah, Deus me dá aquele presente, mas você não pede por outras coisas, não que pedir aquele presente seja errado, mas o problema é a ausência de outras coisas que você deveria pedir e você nunca pede, isso é sintomático de problemas, vou te dizer o que você deveria pedir e talvez você não peça, Efésios, vamos para Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 17 a 19 peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da glória que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória e da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, quem é que pede isso? Quem é que pede isso? Talvez só o apóstolo Paulo pede essas coisas, não é? Nós deveríamos pedir isso, ilumina os meus olhos, Deus, para que eu entenda qual é a minha vocação, a minha esperança, para que eu veja a grandeza do seu poder sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ninguém pede isso. Capítulo 3, Efésios, versículo 14, Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, deixando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quem pede isso? Eu quero compreender, Senhor, o poder de Deus, eu quero compreender este amor de Jesus, que excede o entendimento. Quem pede isso? Não, Deus, Deus, neste Natal, eu quero a minha calói, eu quero a minha bicicleta. Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11, e também faço esta oração que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para os dias de Cristo. Eu peço que vocês sejam capazes de distinguir o que presta e o que não presta. Aprovem o que é excelente na vida de vocês. Colossenses, capítulo 4, veja aí, versículo 2 até o versículo 4, continue a orar, vigiando em oração com ação de graças, ao mesmo tempo orem por nós, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem, para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Ore pelo avanço do reino, ore por missões. Não se engane, oração não é algo fácil. O apóstolo Paulo já dizem aqui em Romanos, deixa eu ler para você, capítulo 15, versículo 30, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações. oração é luta. Mas se nós estamos cantando e dançando nesta vida, nós não queremos lutar. Quem quer parar para se ajoelhar, para orar, para lutar, uma batalha espiritual? Não. É muito melhor assistir uma série, um novo episódio. Eu penso que nós estamos profundamente enfraquecidos espiritualmente. E nós precisamos retornar urgente às práticas básicas da vida cristã. E sonhar, desejar a vinda do nosso Messias, estar com o nosso Messias. a modernidade nos trouxe muitas regalias, mas também nos enfraqueceu. Nos deixou um povo acomodado, um povo que não está preparado para o infortúnio, um povo que não está preparado para a calamidade. Já parou para pensar, como eu comecei a pregação, se 2020 foi só ou esquenta? Quem joga pingue-pong sabe, né? Primeiro começa a partida só para ser ou esquenta, só para ver como é. Aí depois começa a partida valendo. Se 2020 foi só ou esquenta, todo mundo está sonhando que 2021 seja uma coisa maravilhosa, vamos esquecer 2020. E se 2021 for valendo? o que será de nós que em 2020 com o sol esquenta nós já ficamos quase todos destroçados, espiritualmente falando? Né? Precisamos urgentemente focar em Jesus. Eu estou aqui para quê? Para viver em função de Cristo. Eu não vejo a hora de estar com Cristo. o meu objetivo é morar com Cristo. E por isso estou disposto a enfrentar tudo neste mundo. A cada dia para eu não perder o meu foco eu leio a palavra e eu oro pedindo a Deus as coisas certas. Se 2021 for bem pior que 2020 eu pelo menos já estarei preparado espiritualmente. Eu não vou poder estar preparado do ponto de vista de saúde eu não sei o que vem mas espiritualmente eu estarei preparado para enfrentar como Paulo e todos os meus irmãos que vieram antes de mim que enfrentaram calamidades. Que esta seja a nossa perspectiva para 2021 estar preparados espiritualmente preparados para o que vier este ano. Vamos orar. Senhor Deus amado Pai nós te agradecemos porque a tua palavra nos exorta nos desafia nos confronta São Deus a termos uma vida uma vida que faça diferença neste mundo uma vida que ilumine e uma vida que realmente salgue. Oramos para que a tua igreja seja uma igreja fortalecida uma igreja dedicada voltada para ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.